A hora de Copa Catana Uma vez mais você tenta um amor Pra seu dono, seu rei, seu herói, seu amigo Um corpo, um amigo, um desejo contido De viver fora de paz De repente o que parecia certo Desabou tal qual o teto sobre o temporal E lá se vai mais uma vez a esperança Afinal Tenha calma, companheiro, meu parceiro De tantas leias e filha mais Quando chega um beijo Adeus, irmãos Coração Até a próxima paixão Coração Até a próxima paixão Coração Coração Até a próxima paixão Coração Até a próxima paixão É com honra aí, carinho Graças a Deus Coração 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 Infernais Um dia a gente Chega onde a média E Deus é mais Coração Até a próxima Paixão 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 Bebendo Que parece o céu Nos aborda com o peito Sobre o temporal E passam Por mais a gente Na próxima Vida E até o meu café e o meu passeio De tantas vezes em meu mar Quando um dia a gente chega onde é melhor Porque Deus é mais Coração Até a próxima Coração Até a próxima paixão Coração Até a próxima paixão Coração Até a próxima paixão Essa música é Nelson Bonfino, hein? Essa é que é Nelson Bonfino Essa é que é Nelson Bonfino E aí? Se Deus quiser vai estar nesse projeto aí Gosta do Salva e canta a obra de Nelson Bonfino Pronto, rapaz Ah, moleque!